Muito boa tarde para você que está acompanhando as redes sociais do portal ktv.com Estou aqui para bater um papo reto hoje, sair um pouco do estúdio Vim aqui na Câmara de Vereadores de Cascavel, estou aqui no gabinete de um vereador Vocês já vão saber quem é, mas pelo título que tem ali, acho que vocês já devem ter uma noção De quem pode ser A gente vai falar sobre um projeto que passou hoje na Câmara, que cria o Banco de Ração Sobre algumas dúvidas a respeito da causa animal, até que foi levantado no EPC na última sexta-feira E também sobre o credenciamento de artista nesse período da pandemia Estou aqui com o vereador Serginho Ribeiro Salve, salve, tudo bom, Laís? Tudo bom, vereador, obrigado por nos atender aqui Agradeço, Karine Então tá, vamos lá, vamos começar pelo assunto mais recente, né, vereador? Foi aprovado o projeto de lei que cria o Banco de Ração, né, para as ONGs Primeiro, como isso vai se pagar, de onde vem o dinheiro e o que diz exatamente o texto do projeto? Legal, obrigado, Laís, pela oportunidade Todos vocês estão ligados no portal KTV Veja bem, um projeto de lei 39, um projeto de lei da minha autoria Que instituiu no âmbito do município de Cascavel o Banco de Ração para Animais de Rua, né Juntamente dando um anseio a protetores e homens ao longo da história Veja bem, o município, é claro, caberá fazer um cadastro Juntamente com as ONGs e protetores Famílias de baixa renda que já, nesse momento de pandemia, já não está sendo fácil manter sua própria família Imagina, dá uma alimentação também aos cãezinhos Inclusive vários restaurantes, onde tem vários cães abandonados na cidade Que vários restaurantes, muita gente dava alimentação E agora, estavam fechados, retornando agora É claro que continua todo esse processo Mas veja bem, só vem ajudar Que tem uma finalidade de contribuir na causa animal na cidade de Cascavel Esse projeto já tem em Foz do Iguaçu, já tem em Curitiba E por que não em Cascavel? Você bem disse agora de onde sai esse recurso Já está contemplado no projeto, que no atual mandato do prefeito Leonardo Palenço Ele sancionou a lei orçamentária anual para 2020 Inserindo com previsão também no PPA uma dotação cimentária de um montante de 500 mil Para a Secretaria do Meio Ambiente Então vai ser destinado ao atendimento de programa do bem-estar animal Que é um projeto também que a gente vem trabalhando O programa é esse que vem para a finalidade Uma conquista ativos de benefícios como esse Que é o banco de ração Então serão feitos cadastros de protetores e ONGs Pessoas que abrigam os animais dentro da sua casa Lá tem 5, 6, 10, 15 cães Que são infelizmente abandonados Esse é o problema E alguém, é claro, acaba tendo um bom coração Acaba levando para o seu quintal, acaba cuidando Então só vai ser beneficiado realmente automaticamente Pessoas que já vêm contribuindo na cidade de Cascavel Então vamos só para a gente entender na prática A prefeitura vai comprar essa ração Vai distribuir entre as ONGs E as ONGs... Protetores Protetores também poderão ser beneficiados Pessoa física Pessoa física Sim, porque na verdade ele tem lá 5, 6... Diretamente ele Diretamente Porque automaticamente ele vai comprovar Que ele está sendo um cuidador de animais São ONGs e protetores que cuidam os animais na cidade de Cascavel Aí tem aquela questão que se fala do tramitinho Do legislativo Ah, esse projeto gera despesas Então é para ver de onde vem a despesa Perfeitamente Na verdade não estão Olha, veja bem Não sai da saúde Não sai da educação Não sai de nenhuma pasta A não ser do meio ambiente Que é a causa do bem-estar animal Que está ligada a essa pasta Então na verdade tem 500 mil Que seja colocado 150 mil Excelente E também podem receber doações Esse que é o lance Um empresário Uma empresa Uma multinacional Que quer ajudar também A cidade de Cascavel A ajudar a causa animal Poderá também ajudar Como já fazem Muita gente hoje Veja bem, Laís ONGs e protetores Hoje já fazem eventos Fazem atividades E pedem a colaboração da população Solicitando as ações Para ajuda Então vão atrás Postam no Facebook Postam na sua rede social E já pedem ajuda Agora Com isso A prefeitura também Dá sua contribuição Então na verdade É a Secretaria do Meio Ambiente Que vai estar deliberando junto Claro Haverá uma fiscalização Famílias de baixa renda Que já fazem esse trabalho Tem lá 5, 6 cachorrinhos Na sua casa Serão beneficiados Também nesse processo Então é um projeto Que já está rolando Em outras cidades E a gente vê com bons olhos Inclusive O pessoal acabou me marcando As ONGs e protetores Nesse projeto Que já acontecerá em outras cidades E é claro Como a gente está inserido Na causa do bem-estar animal Fazemos realmente Um trabalho voltado A essa linha Tenho 14 cachorros em casa 3 gatos que eu cuido Que são meus Que eu compro a minha ração E cuido deles E eu cuido porque eu adoro E que gosto E muita gente E o problema é que infelizmente Eu abandono Alguém abandona E alguém acaba cuidando Na medida Claro Você tem condições De comprar as ações Tem pessoas que às vezes Não tem condições Perfeitamente É bem isso Então veja bem Eu mesmo cuido dos meus animais Que são meus Inclusive é claro A gente vai castrando Vai ajudando Tem uns descontos Com as clínicas parceiras Mas é claro Que esse custo é meu Porque são meus E se cada um entender Dessa maneira Se você tem um cachorro Você tem que cuidar dele Dentro do quintal Você tem que zelar por ele Tem que ter alimentação Tem que ter vacina Inclusive nós temos que avançar Com a xepagem Temos que avançar com a vacina Que é questão de saúde pública também As pessoas tem que entender A causa animal É um bem estar De saúde pública Nós temos que evoluir Falando em saúde pública Se a gente é só posicionar aqui Um pouco melhor Até a gente recebeu Uma mensagem no EPC Sexta-feira E é um questionamento Que ainda as pessoas fazem Teve uma situação Não sei qual bairro Que teve uma família Teve as crianças Foram mordidas Por um cachorro Que era da rua Aí teve a vacinação E tudo mais E a pessoa não sabia Para quem ligar Para pegar esse cachorro Quem tem como prender Esse cachorro Levar para onde O que fazer Aí a gente brincou Vamos ligar para o Serginho Mas não é Não é assim que funciona Na prática Qual o caminho É ligar mesmo para o Serginho Ribeiro? Olha veja bem Eu não tenho nenhum problema De ligar para mim Eu passo as informações necessárias O problema é o seguinte É quem cuidar Você bem disse O problema é assim É um animal que foi abandonado Ele está na rua Automaticamente ele é territorial Ele cuida daquele espaço Tem pessoas que acabam dando a ração Acabam cuidando Graças a Deus Tem pessoas que acabam ajudando Dando alimentação e água E ele fica naquele espaço Como se fosse dele Ele vai cuidar daquele espaço E pessoas que vão passando Infelizmente é claro Ele acaba às vezes Dentro de alguma forma Avançando Mas veja bem Agora alguém tem que Daí ligam para homens e protetores Para o Serginho Ou para a Secretaria do Meio Mente Vai levar onde esse cachorro? Nós já sentamos com o Executivo Já cobramos um espaço O que não pode se tornar Um confinamento de animais Tem que ter uma casa de passagem Já os protetores Já pediram isso Veja bem Nós temos lá A SIPA E tem várias outras Tem vários cães Daquele espaço deles Tem pessoal Também no abrigo São Francisco Lá que está o Márcio Está a mãe dele Que cuida dos cães Tem mais de 100 cachorros Lá que eles cuidam Porque as pessoas abandonaram E eles estão cuidando São anjos do bem Que estão cuidando Veja bem Vai deixar mais um cãozinho lá Todo mundo empurra o problema Quem pode buscar? Não tem onde levar Infelizmente Alguém cometeu Uma irresponsabilidade É um crime O abandono Onde nós temos que combater O abandono E o crime Os maus tratos Mas Aí O que a gente pede? Que divulgue então A gente tenta ver Uma adoção responsável Alguém que possa Adotar esse cãozinho Porque ele não nasceu do lado Alguém abandonou Ele nasceu E alguém infelizmente Soltou dessa forma E veja bem Até o Jorge Um grande abraço Jorge Luizinho Você Brincou Liga pro Serginho Tem que dar um jeito Veja bem Nós fazemos Dentro da realidade O que nós podemos fazer Legalmente Eu não tenho como Ficar buscando cachorro Pra todo lado E levando pra minha casa Eu tenho 14 Que eu cuido Você tem que ter Uma responsabilidade Do cuidado Necessário Mas As pessoas também Têm que fazer a sua parte Quem pode adotar Leva pra sua casa Leva pro seu quintal Cuide dele Só vai te dar amor e carinho Nós temos que parar Com essa situação De empurrar o problema Alguém tem que vir Me ajudar Perfeito Infelizmente Teve esse problema E eu quero aqui Novamente retratar Parabenizar o executivo Por essas ações Porque veja bem Ao longo da história Foram aí quantas gestões Que nunca falaram Da causa animal Nunca aconteceu nada Hoje temos aqui A castração Chamamento público Temos também O castramóvel Foi aprovado Que é um projeto Semana do bem-estar animal Dia do protetor animal Temos que avançar Temos muito A ser feito na cidade Tem que ter palestras Com as crianças Falar sobre adoção responsável Coibir os maus traços Tem que ter campanha publicitária Falando sobre isso Todos os dias Na verdade Eu digo Nós temos que falar Porque as crianças Que fazem diferente Veja bem São exemplos de casos O pai maltrata A criança Quer cuidar Então nós temos que Tomar esses cuidados Infelizmente O animal que está Desprotegido Está na rua Eu sempre digo Quem vai lá buscar Quem vai cuidar Mesmo animal atropelado Até hoje Léice Quem cuide esses animais Atropelados São as ondas e protetores Eu várias vezes resgatei E pago do próprio bolso Então na verdade Esse é o problema Não dá para chamar O corpo de bombeiros Para resgatar Porque não é a função Não preferir Mesmo que chame A polícia militar O corpo de bombeiros Ele vai levar para onde? Quer dizer Hoje Não existe um local Hoje então O ideal é Então o ideal É que a pessoa mesmo Tente Leva para a sua casa Leva para a sua casa Porque na verdade Não é o primeiro relato São vários relatos De abandono Eu fiz esses dias Eu passei no Santa Cruz Estava lá luando Com vários cães Na frente da casa Uma senhora Também as pessoas Uma família Estão cuidando De 6, 7 cães Foram atropelados Estão cuidando Olha só a ação do bem E veja bem Vamos colocar outra situação Se essas pessoas não cuidassem Não houvesse as ondas De protetores E pessoas que gostassem Olha o caos Que seria a cidade de Cascavel Que eles estão fazendo a sua parte Estão cuidando Eu acho que passou da hora sim No município Nós sentávamos novamente Com a Câmara Municipal Falávamos com o prefeito Arrumávamos um lar De passagem Que são várias ações Que são feitas E juntamente Uma delegação Juntamente Um trabalho com as ondas De protetores Para poder cuidar Mas que o poder público Tem que fazer Com o banco de ação Com vacinação Com chipagem E coibir os maus traços Quem maltrata Abandona Prisão Multa E aí dói no bolso Aí com certeza Não vai mais abandonar Tem uma mensagem aqui Se a gente só Virar aqui rapidinho Só pra gente ler aqui Aqui tem Quatro cachorros abandonados Ela não disse aonde Duas fêmeas castradas Chipada E dois machos Consegui mandar castrar E pedir ajuda Para conseguir arrumar um lar Mas não consegui Continuo dando ração E água Acho que essa questão da internet As pessoas podem procurar também Um lar Pelas redes sociais Claro, perfeitamente É isso que é feito O que hoje As ondas e protetores Estão fazendo Estão ajudando E divulgando São vários grupos Do whatsapp São várias situações Que ocorrem Parabéns a essa pessoa Que está cuidando Carine Parabéns Carine Pela atuação do bem Eu sempre valorizo Cada pessoa que cuida Infelizmente O problema é esse É o abandono Nós temos que coibir O abandono Na verdade Esse cãozinho Ele foi abandonado As pessoas levam Para a sua casa E tem que ter A responsabilidade também Naquela situação Se eu vou ter um cãozinho Que ia levar para a minha casa Qual a adaptação Com a minha família Ele vai fazer xixi Vai fazer cocô Ele vai morder o chinelo Vai morder o sofá Então cuide Entendeu E é por isso A adoção é tudo E responsabilidade Nós temos que colocar as pessoas Por isso que campanhas De prevenção são tudo E ao mesmo tempo De aumentar as multas Sobre os maus traços Daí nós teremos Uma política um pouco mais Já existe hoje Lei municipal Já existe Já é uma lei municipal Que é de 600 reais E eu estou aumentando Para 2 mil reais a multa Mas é um projeto novo? Na verdade é uma situação Só uma adequação da lei Só uma adequação Mas não está tramitando ainda Já está tramitando Já está para rolar Beleza Último assunto Algo mais vereador Sobre esse assunto? Laís Eu agradeço demais Agradeço a vocês do EPC Sempre divulgo Você vai falar A última pauta Então Eu fico muito feliz Agradeço aos demais pares As comissões que deram Para parecer favorável A toda a minha equipe Por estar mais um projeto de lei Sendo aprovado na cidade de Cascavel Que muita gente falava Sobre o banco de reação Então é um fato Vamos agora cobrar A celeridade Aprovando amanhã Para que o prefeito Sancione o ponto Antes já coloque Em vigor Aí que tá Teve já alguma relação Alguma conversa com o executivo Para ele não vetar? Na verdade sim Agora até eu faço um apelo Se houver um veto Aí eu digo o seguinte O Paranjo também colocou Na sua campanha eleitoral Voltado à causa do bem-estar animal E está avançando Então na verdade É mais uma ação Que não é do Serginha De toda a Câmara Municipal De ONGs e protetores Então eu peço Que literalmente Ele nos dê Essa possibilidade De sancionar E colocar o ponto De esse projeto em vigor Já que possui Ainda mais uma pandemia dessa Com falta de alimentação Para cães abandonados na cidade Quero ler a mensagem Aqui da Kelly Faria Afinal são nossos filhotes De quatro patas Amo e tenho 15 cães E os amo muito Parabéns Kelly Parabéns Kelly Faria Graças a Deus Kelly Faria De pessoas Cada um de vocês Que participa E tudo mais Com a gente Eu fico muito feliz Que tem pessoas Que realmente fazem A sua parte Como cidadão Tem pessoas Que realmente fazem A sua parte Dia a dia E é isso que nós pedimos Que possamos avançar Que as pessoas entendam Quando o vereador Serginho Ribeiro Coloca programas como esse Não é pensando Ah, Serginho Você não tem Na população Claro que sim Passamos vários orçamentos Aqui na saúde Na educação E tudo mais Nós temos que valorizar Também os animais Que são os seres Que nós amamos Cuidamos Entendeu? Eles estão lá Só para nos dar Com furto e carinho Então cada um Fazendo a sua parte E assim Eu vivencio Nos ajudem Não abandonem Cuidem Levem pra sua casa Vai chegar em vermes Vamos estar sofrendo Então quem pode adotar Adote É isso aí E para de maltratar O cachorro E para de maltratar E maltrato Tem que ter crime Tem que lesar Tem que dar pancada Tem que ir preso Só dói Quando realmente Leva um fumo Porque não pode Maltrato é crime Então o Zé Guela Que gosta de bater no cachorro No gato Na galinha Na mulher É uma merda Boa tarde Manda um alô Para o nosso amigo Aí Laís O Júlio César Marinho Mandando um alô Se acalma A gente tem um assunto Mais um para a gente Falar rapidinho Para a gente fechar a pauta Aqui Serginho Tem a questão dos artistas A gente já mostrou O EPC Já fez algumas lives A gente vê que tem um pessoal Fazendo também Para ajudar os artistas E a prefeitura Lançou o edital De credenciamento O prazo está terminando E a gente tem Informação do conselho Que Não está tendo muita procura É É hora de incentivar O pessoal aí Como é que vai funcionar Esse credenciamento O pessoal vai receber Um dinheiro Para ajuda Enfim Explica para a gente Perfeito Bom Laís Isso aí Nós fazemos um apelo A nossa classe artística Daí comentando Como que vai funcionar Nós solicitamos É o edital Que já estava Para acontecer Juntamente com A Secretaria De Cultura De Cascavel É o edital Para apresentações Na feira de teatro Aos domingos de manhã Então esse edital Nós pedimos o que? Para acelerar esse processo O quanto antes Fizemos uma indicação executiva A Secretaria De Cultura da Cidade Existe um conselho Que a Antônia Junto com os demais conselheiros Que vão Abordar temas Porque é na classe artística Para as pessoas entenderem Porque são nove setoriais Vão ter que ser feitas De apresentações Pessoais Que hoje está cortada Não pode se apresentar A feira não está ocorrendo E hoje Na linha de lives Onde todo mundo está fazendo Então dança Teatro Música Bandas Monólogo Carreira solo Quem for Então os artistas de Cascavel Entrem em contato com a Fundação De Esporte e Cultura Têm credenciamento Você vai ver em qual adequação Desse credenciamento Você vai poder fazer a tua inscrição Vai até agora Dia 23 O quanto antes faça a tua inscrição Mas é voltado à classe artística Porque é um fundo municipal de cultura É um dinheiro Literalmente Que hoje Quando se faz Uma Uma alocação Do Teatro Sempre foi em filho Ou do Centro Cultural Gilberto Maia Ele Fica pro fundo Antigamente não tinha isso Esse dinheiro Era alocado Automaticamente No Recursos Livres Da Prefeitura Uma conquista Da classe artística Uma conquista Do Conselho Para que hoje Esse dinheiro Do fundo da cultura Vá pra cultura Então os artistas merecem É o grande momento De liberar 155 mil Pra que possa ser feito Credenciamento Mas é claro Todo mundo vai fazer O credenciamento E o Conselho Que vai deliberar E fazer cada avaliação Porque é claro É dinheiro público Nós vamos estar em cima Pra que sejam feitas As apresentações E automaticamente É recebimento dos caixistas Essa nova setoria Essa é pra pessoal Que às vezes não entende É assim É cada segmento artístico Porque se for assim Live a gente só pensa no músico Mas não Tem o do teatro Tem o audiovisual Tem o da dança Perfeitamente Engloba cada um Desses segmentos Perfeitamente Nós vamos avaliar agora De qual formato Então a partir do momento Que todo mundo fez O credenciamento Quem conseguiu participar Do credenciamento É feito uma avaliação E são critérios Então de valores Dependendo se tem um trio Tem o valor X Eu sou solo Pega o meu violão e canto É um valor Então cada caso Um caso Mas vai ser avaliado Com critérios E esse conselho Que vai deliberar Não é o Serginho Não é o secretário Não é o prefeito É um conselho Que vai deliberar Juntamente com os artistas E esse é o valor total 155 mil Para distribuir Para esses artistas Realmente é isso As pessoas do entretenimento Garçons DJs E tantos outros Músicos no geral Quem promove As atividades De promoções de revés Cascavel Está realmente Viver um caos Então só que veja bem Não é um auxílio Essa situação Ela literalmente É pontual É uma liberação De uma verba Que já estava Destinada a esse fim Então infelizmente Nós teremos que trabalhar De uma outra forma Veja bem O governo federal Liberou uma verba Que é aqueles 600 reais Dependendo até 1.200 reais Liberando para as pessoas Autônomos Perfeito Que entra dentro Dessa situação O garçom Pessoas que entram São contempladas Nesse formato No município de Cascavel Ainda não tem Digamos um aporte financeiro Para esse fim Eu sou favorável Ao seguinte Nós vivemos um caos Nós sabemos do problema Existe o Covid Existem realmente Pessoas aí acamadas Eu sou favorável Ao retorno das atividades Sou favorável Ao retorno das atividades Com responsabilidade Volta-se Como que se faz? Como foi Bars e restaurantes E similares Promoções Inclusive o músico O artista Ele pode tocar Veja bem Ele está no barzinho Tocando E está ele sozinho Verão em voz Dois Cada um no seu lado Por que não pode retornar? Pode retornar Mas nós entendemos Meus amigos O problema de vocês Nós vemos que é um caos Existe o problema sim Eu quero parabenizar O executivo COI Que colocou tudo O que tem que ser colocado As pessoas Que tem que se Ter responsabilidade também É o seguinte Quem pode trabalhar Trabalha Mas quem tem que ficar em casa Pessoas de idade Pessoas acamadas Pessoas com problema Pessoas em restrição de saúde Tem que ficar em casa Não é passeio Isso que as pessoas não entenderam É o grande momento De todo mundo se unir Mas quem pode trabalhar Está com gasto Para trabalhar Está com a saúde Hoje em dia Volta as atividades Porque olha só Se não é um caos Caos econômico E eu não tenho dúvida Ninguém quer ficar só recebendo Sexta base Que nem chegou ainda Muita gente está aí Passando fome Para a gente encerrar Vamos só pôr uma pimentinha Nessa conversa Serginho E os bares Estão respeitando Tem algum caso Que o pessoal está abusando Talvez assim O pessoal tem que saber Usar essa liberdade Que foi dada De maneira inteligente Até para não retroceder O que a gente conseguiu avançar Então isso aí é um apelo Que eu faço Para os amigos Que eu conheço Todos eles Eu acho que nós temos Que ter responsabilidade Como sempre digo Então pessoal Por favor É um apelo Automaticamente Há uma abertura Se o COI Não é um relaxamento É uma volta Dando oportunidade As pessoas voltarem Os trabalhos E ganhar O seu sustento E pagar suas contas Então Que cada um faça a sua parte Se existe uma restrição No estabelecimento comercial Noturno Até tal horário Cumpra o horário Se tem lá Álcool em gel Tem a máscara Cumpra tudo com a regra Não vamos passar os limites Nós temos que trabalhar Mas o direito Tem que ser igualitário A todos Todos tem que ter oportunidade De voltar aos trabalhos Mas a responsabilidade De fazer a sua parte Porque se não é claro Daqui a pouco Novamente vem um novo decreto De fechar Que é o que ninguém quer Na verdade Nós temos que retomar As atividades Com muita responsabilidade Cada um fazendo a sua parte Então Os nossos amigos aí Que estão retomando as atividades Sou amigo de todos Gosto Vejo as músicas Atravessando o problema Como o DJ O DJ falou Quantos outros No entretenimento Estão parados Pessoas que faziam Festas de casamento Festas de aniversário Tudo parado E sofrendo Os boletos estão chegando Pagamentos Tem que chegar Todo mundo Vem IPVA Vem IPTU Vem Luz Vem Sanepag Nós estamos em cima deles E veja bem E quem paga essa conta? O que eu acho Que nós deveríamos ter Um plano BCD Existe um acordo financeiro Vamos cobrar então Dos deputados federais Do governo do estado Do governo federal Mais recursos Então Quando se fala Fique em casa Mas tem que ter Recurso para ficar em casa Porque Sem dinheiro no bolso Sem feijão e arroz Ficar em casa Aí não dá também DJ não está no edital Telecocô DJ não tem no edital Então é que esse edital Automaticamente ele está focado No fundo municipal da cultura Vamos ver Podemos até sentar E verificar Com a viabilidade Porque veja bem E é músico Tanto quanto o outro É música eletrônica Perfeitamente Eu sim Nós vemos tanta gente Que fomenta a economia na cidade Enquanto esses caras Promovem coisas boas Então parabéns para vocês Mas estou aí moçada Para somar forças Serginho Então tem umas perguntas aqui Até Gil Você perguntou para o Sérgio Mas a gente pode ver aqui Por que os agentes de apoio Do CEMEIS Não tem direito a vacina Acho que vocês estão Tipo aí atrás Bom vamos lá A gente já foi bem lembrado Eu vou questionar A sociedade de saúde Sobre isso Mas Você sabe responder ou não? Ah veja bem Na verdade assim Até vamos cobrar Acho que é esse o momento Automaticamente São pessoas que estão à frente Vemos agentes de saúde Colocando sua vida nisso Então tem que ter sim A vacinação Eu vejo assim E se é para ver Veja bem Você lembra que eu questionei 252 bilhões Do Covid Para a calamidade pública No Brasil Agora uma previsão De 41 milhões Na cidade de Cascavel Álcool e gel Máscara E tudo mais Nós vamos cobrar Para que vá Na população mais carente Então moçada O meu papel é esse É fiscalização Então eu vou cobrar Foi pedido aí Do agente Vou perguntar aqui Vamos descobrir também Daí eu prometo Que mando para você Pessoal Sérgio Algo mais? Bom É isso É só agradecer a você Obrigado ao Jorjão Que sempre está junto com a gente O Luizinho Todos os amigos Você por dar essa oportunidade De falar com os nossos amigos Galera Estou aqui para somar a força Entendemos o problema Nós sabemos que existe Não somos de forma alguma irresponsável Muita gente que às vezes questiona Serginho Você é favorável Abre tudo E todo mundo morte Jamais Eu sou favorável Do que é certo Nós temos que ter trabalho Dignidade Todo mundo só quer o direito De voltar aos trabalhos Voltar a ganhar O seu sustento Pagar as suas contas Cuidar da sua família Mas que cada um Faça a sua parte E até aproveita A tua audiência E as escolas também As particulares Os semelhos e tudo mais As crianças que estão aí Com quem estão ficando Essas crianças? Babás e tudo mais Nós temos que ter Essa oportunidade Nós temos que voltar A cidade de Cascavel A nossa atividade econômica Nós sabemos que tem que ter As restrições E a população também Que nos entenda Cuide também Se o papai e mamãe Tem idade Vai ao mercado pra ele Não deixa ele sair As pessoas acamadas Cuide em casa As crianças também Não é passeio É trabalho Trabalho tem que ser Voltado a funcionar Com as restrições devidas Ok gente Esse alerta é importante É porque a gente sabe Que esses próximos 15, 30 dias É que pode ter Uma aceleração do contágio Então a gente Ter cuidado ao sair na rua Reforçar o uso de máscara E tudo mais Que sempre precisa Alcool gel Higienização e tudo mais Acho que é isso Serginho Isso aí Obrigado Laís novamente Galera Sucesso A audiência de todos vocês Laércio Bonfim Que mandou aqui também Falando que é uma fase Realmente não tá fácil Pra ninguém Aqui Serginho Uma última O Orivelton Serginho Passa o endereço do local Pra credenciamento novamente Quem é o responsável É boa pergunta Como é que a gente não fala disso Pra se fazer o credenciamento Onde que vai Legal Eu vou deixar depois Se você me permitir A gente coloca lá no portal Tem um site Tem um site Entra lá no portal O portal do município de Cascavel O escritório do esporto Fundação de Cultura de Cascavel Que tem lá o credenciamento E também qualquer situação Vá até a Fundação de Cultura Porque assim Você tem que ver Como que funciona Eu estou dentro do credenciamento Eu posso participar De que maneira Qual que é a minha atividade artística Eu faço tal coisa Então tá Você tá dentro do edital Pode participar Até dia 23 O quanto antes Faça o teu credenciamento Dos artistas de Cascavel E é pra Cascavel Tá galera Tem 5 itens Nome CPF RG Cé de Cascavel Entendeu E alguns dados Que são contemplados Por que? Porque na verdade Automaticamente Tem que ser Cé de Cascavel Não é artista de fora Não é artista de fora Não é artista de Cascavel Ok? Beleza Então Orival Você pode procurar Até no portal Cascavel Comprometo aqui Colocar o endereço Pra você também A gente já fez matéria Sobre isso Tá bom? Eu agradeço a audiência De todos vocês Agradeço a Sergin Por nos atender aqui Daqui a pouquinho Tem EPC Esporte, Política e Cidadania A gente vai ficar em alerta Porque a gente tá próximo Da fase de maior aceleração De contágio A gente tem que ter cuidado Sempre Tá bom? Usar com responsabilidade Essas aberturas Que foram dadas Aí pra nós Pra não Sobrecarregar os hospitais Depois Então a gente tem que saber Usar com inteligência Muito obrigada Pra audiência E até o próximo Papo Reto